O nosso tema é esse afastamento é definitivo? Opção 1, Pombogira Cigana. Opção 2, Maria Padilha. Opção 3, seu José Pilintra. E opção 4, seu Tranca Rua. Faça a sua escolha, mentaliza a opção que você mais sentir uma afinidade e vamos descobrir se esse afastamento é definitivo. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso. Para quem escolheu a opção 1, Pombogira Cigana, se esse afastamento foi definitivo, tá pessoal? Mentaliza essa pessoa aí, tá? Mentaliza a pessoa que você tem a ligação, tá bom? Quem quisesse deixar o seu nome para a corrente de oração, coloque nos comentários o seu nome e o nome das pessoas que você gosta. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver se esse afastamento foi definitivo. Para quem escolheu a opção 1, Pombogira Cigana. Mentaliza aí a sua situação, ok? Traz a energia dessa pessoa para cá. Então pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1, se esse afastamento foi definitivo. Bom pessoal, aqui fala que não, não foi definitivo. Por que não foi definitivo? Essa pessoa aqui do número 1, é uma pessoa que ela vai criar a possibilidade para entrar nos seus caminhos novamente, para ver o regresso, tá? Essa pessoa, ela vai equilibrar a situação para poder fazer as coisas de uma forma diferente. E sim, ela vai querer uma segunda chance, tá? É uma pessoa que hoje, ela vibra a energia de querer ainda uma amizade com você, para quem sabe daí surgir uma amizade colorida e algo mais sério, tá? Encaixe a sua situação. É uma pessoa que eu vejo hoje, hoje, esse afastamento não foi definitivo. Por quê? Porque essa pessoa vai se movimentar acreditando nas possibilidades, tá? De resolver essa questão entre vocês. É uma pessoa que ainda tem um pouco de mágoa, de uma certa forma, mas ela não consegue deixar o passado para trás. Ou seja, não consegue esquecer você. Essa pessoa está apenas tendo um momento para ela mesmo, entendeu? Para ela poder seguir o caminho correto. E o caminho correto que aparece aqui é essa pessoa lutando por você. Essa pessoa tentando sim acabar com essas discussões. Aqui aparece ela tendo coragem e bastante determinação para poder resolver essa situação de vocês. Ela vai tomar uma posição sobre a situação que ocorreu. Seja lá qual for a situação que aconteceu, essa pessoa hoje vibra uma energia de resolução do problema que pode ter afetado vocês aí, tá? É uma pessoa que está vibrando uma energia muito forte de resolução. Essa pessoa realmente, quando houve esse afastamento, ela se afastou de você sentindo amor, tá? Ela virou as costas sentindo amor. Não foi uma coisa que ela quis fazer. Foi um ato sem pensar de ambas as partes aí. Por isso eu vejo um desejo de renovação e essa pessoa querendo seguir adiante com você, deixando o passado para trás. Ou seja, esse afastamento não foi definitivo. Essa pessoa ainda vai querer uma estabilidade com você para poder concretizar felicidades ao seu lado. Independente do tempo que possa ter passado, essa pessoa não vai desistir de você tão fácil. Ou cedo ou mais tarde, essa pessoa vai voltar para os seus caminhos ainda. É uma pessoa que tem amor por você, é uma pessoa que gosta de você e vejo sim ela com determinação de poder ter uma resolução com você novamente. Essa pessoa vibra uma energia de amor, vibra uma energia de carinho, entendeu? Essa pessoa gosta de você, dependente da situação que possa ter ocorrido, esse afastamento não foi definitivo. Essa pessoa aqui quando pensa em você é uma pessoa que pensa em descansar, pensa em ter um momento para ela para depois de um tempo ela poder agir. Ou seja, ela vai esperar a poeira baixar para poder ter algum tipo de resolução porque ela quer transformar essa situação. Ela quer reconstruir a história de vocês. Então, ela está esperando sim um tempo passar, as coisas acalmarem para poder sim tomar algum tipo de atitude. Por quê? Essa pessoa já tem apego a você, a pessoa tem amor, tem sentimentos, tem muito desejo, pensa assim em você, tem ciúmes de você e tem uma paixão muito forte, gente. Aqui, é toda uma energia de amor, toda uma energia de desejo. Essa pessoa e você estão muito ligados, entendeu? Aqui, essa energia de relacionamento é muito grande. essa pessoa, quando ela pensa em você, a vontade dela é estar juntos, entendeu? É uma pessoa que tem desejo de estar juntos, tem desejo de permanecer com você e precisa sim que você ajude ela a ter essa sintonia com você novamente. Mas, repetindo, ela vai sim esperar um tempo para poder ter algum tipo de resolução com você. Só que, realmente, não te esqueceu, não vai te esquecer e esse afastamento também não vai se propagar por mais tempo. Eu vejo uma resolução chegando, eu vejo que você que está vendo esse vídeo vai ter que escolher, tá? Você vai ter que escolher entre essa pessoa e uma outra pessoa que vai aparecer nos seus caminhos. Então, vai se preparando, tá? Vai se preparando que uma escolha você terá que fazer nos seus caminhos aí referente à sua área amorosa. Mas, esse afastamento para você que escolheu a opção número 1 da Pombogira Cigana não é definitivo, tá? Canal Enigma do Oriente. Se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta com a sua energia. WhatsApp 2199-703-7548. Participe da promoção onde eu respondo cinco perguntinhas por um valor simbólico, tá bom? WhatsApp está na tela do vídeo. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual também. Coloque seu nome nos comentários para que a Pombogira Cigana abençoe seus caminhos, que ela traga axé para você, tá? Coloque as suas afirmações. Bom, quero agradecer a todo mundo que está ligado no vídeo, todo mundo que tem compartilhado, todo mundo que tem contribuído para o crescimento do canal, tá bom? Vocês são maravilhosos. A opção número dois é da Dona Maria Padilha. Então, você vai focar o seu pensamento na Dona Maria Padilha, na sua situação, tá? Você vai colocar o seu nome nos comentários para que a Dona Maria Padilha abençoe seu caminho, abra os seus caminhos, faça as suas afirmações para a Dona Maria Padilha abençoar você. Coloque o seu nome na corrente de oração e o nome da pessoa que você gosta. Quem ama a Maria Padilha, coloque aí a rosa para a Maria Padilha, tá, pessoal? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos ver se esse relacionamento, esse afastamento aí foi definitivo. Traz a pessoa para cá, traz a energia dessa pessoa para cá, tá bom? Mentaliza a pessoa que você gosta. Vamos ver se esse afastamento foi definitivo, hein? Será que foi? O que você acha? Vamos embaralhar aqui. Muita gente pedindo para ter live no canal. Muito legal aí o pedido de vocês, tá? Estou analisando tudo com muito carinho, com muito amor, pessoal. Salve Maria Padilha. Se esse afastamento foi definitivo, veremos agora. Vamos descobrir. Salve Dona Maria Padilha. Vamos lá, para você que escolheu a opção número 2 da Dona Maria Padilha, se esse afastamento foi definitivo. Bom, pessoal, essa pessoa se afastou de você? Sim. Mas se afastou com o coração apertado, se afastou com medo de te perder realmente, tá? Ou seja, aqui já dá para entender que essa pessoa está arrependida por esse afastamento, por esse distanciamento, tá? Houve um bloqueio entre vocês, a tristeza da sua parte e da parte da pessoa também. A pessoa hoje não vive uma situação muito boa com esse distanciamento, tá? Está bastante reflexiva com tudo que aconteceu entre vocês, sobre os conflitos, sobre as indecisões e os obstáculos que apareceram. Mas preste bem atenção no que vai ser falado. Essa situação aí vai destravar exatamente isso. Eu vejo essa pessoa muito no racional, pensando bastante na situação de vocês, e essa pessoa ela vai tentar se equilibrar essa situação. Por que isso? Porque essa pessoa hoje se encontra num período onde ela está mais madura, onde essa pessoa hoje ela está passando por cima do orgulho dela para poder trazer uma resolução. A energia dessa pessoa hoje é uma energia de te acolher, de cuidar de você. Essa pessoa hoje ela entende que você e ela vão ficar juntos ainda. Por quê? Tem muita paixão ainda, tá? Tem muito desejo. E esse desejo e essa paixão que vão dar força para essa pessoa agir. Vai ser o polo aonde essa pessoa vai ter essa força. Vai ser impulsionada por esse desejo, por esse amor. Aqui, gente, há muito desejo e essa pessoa vem com muita paixão vem, sim, tentar resolver essa situação. Nem que para isso ela tenha que pedir ajuda a outras pessoas. E digo para você que isso será feito. Eu vejo pessoas ajudando essa pessoa ou até mesmo a espiritualidade. Eu vejo ela buscando um auxílio para resolver a situação de vocês. Por quê? Existe a energia da paixão. se a pessoa não está aguentando mais ficar longe de você, tá? Aqui, há desejo, há amor, há paixão, há vontade de vivenciar aquela alegria novamente. Essa pessoa quando pensa em você ela pensa naquela energia contagiante que você tem. Aquela energia de você trazer felicidade para a vida dela. E essa pessoa sabe que para estar com você novamente ela vai ter que escolher entre dois amores. de você talvez a pessoa que ela esteja não importa. Essa pessoa vai ter que fazer algum tipo de escolha para ter a segunda chance com você. Muitas pessoas aqui que estão afastadas essa pessoa já está com alguém mas essa pessoa para voltar para os seus caminhos ela vai ter que fazer uma escolha e essa escolha ela vai fazer. Por quê? Há muito apego tem pessoas aí que estão vendo esse vídeo que estão fazendo feitiços para essa pessoa também para ela vir feitiços orações ou rezas ou seja está afetando essa pessoa sim ela já vê você com outros olhos com mais desejo com mais amor pensa mais em você e são esses pensamentos que vão fazer essa pessoa tomar decisões na vida dela. Independente da sua situação essa pessoa aqui quer regressar para os seus caminhos esse afastamento não foi definitivo muito também pela magia que você está fazendo orações ou seja lá o que for que você esteja fazendo. vejo que essa pessoa aqui é uma pessoa que tem admiração por você está tomando coragem forças para tomar um tipo de decisão essa pessoa vai te surpreender de uma hora para outra ela vai tomar uma decisão sobre a situação de vocês e ela já vem planejando independente da sua situação esse afastamento não foi definitivo e está vindo uma vitória entre você na relação com essa pessoa você que está vendo esse vídeo a Maria Padilha manda te falar que sobre essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo esse afastamento não foi definitivo muito pelo pela as coisas que você está fazendo orações rezas feitiçarias seja lá o que for você vai ter vitória sobre essa situação que você trouxe para a mesa de jogo e a Dona Maria Padilha manda te dizer isso então desde já coloque nos comentários o seu nome o nome da pessoa que você gosta e coloque as rosas da Dona Maria Padilha que é mais do que merecido por essa mensagem que ela veio trazer para você e se não combinou com a sua realidade deixe nos comentários assista a outro montinho ou participe da promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico whatsapp é o 2199703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de magias também vamos para a opção número 3 do senhor José Pilintra salve seu Zé vamos ver se esse afastamento foi definitivo você vai trazer a energia da pessoa para cá você vai mentalizar a pessoa e vai fazer a sua escolha com muita convicção com muita certeza da opção tá bom para quem escolheu o senhor José Pilintra vamos ver aqui se essa pessoa se esse afastamento foi definitivo coloque o seu nome no sexto de oração para que seu Zé Pilintra traga tudo que é seu por merecimento tá bom pessoal saravá seu Zé vamos ver se esse afastamento foi definitivo traz energia dessa pessoa pra cá por favor você está no canal enigma do oriente e eu sou Igor Silva gratidão a todos vocês que participam direta ou indiretamente do nosso canal gratidão aos novos inscritos aí muita gente nova muito legal aí a participação de vocês em nosso canal compartilha esse vídeo com seus amigos saravá seu Zé Pilintra vamos ver se esse afastamento é definitivo o Zé traz a resposta para você nesse momento tá pessoal bom pra você que mentalizou a opção aqui número 3 do senhor Zé Pilintra se esse afastamento é definitivo bom aqui eu posso te falar o seguinte presta atenção essa pessoa é uma pessoa que te admira muito é uma pessoa que vem planejando alguma coisa relacionada a você e ela está tomando coragem para tomar algum tipo de decisão então já posso te garantir que esse afastamento não é definitivo essa pessoa tem que escolher uma situação e ela está tomando coragem para fazer essa escolha é uma pessoa que hoje ela está estagnada essa pessoa não deve estar falando com você mas hoje ela está com muito receio de te perder e está dando tempo para ela mesmo para ela poder planejar para ela poder ver o que ela quer para a vida dela bom e ela já está saindo desse estágio de planejamento sim ela está prestes a tomar algum tipo de decisão e essa decisão favorece você que está vendo esse vídeo porque ela sai aqui no lado emocional e no lado emocional é com você porque ela pretende te mandar algum tipo de mensagem de notícias querendo ter um começo criativo querendo realmente mais uma oportunidade querendo fazer as coisas diferentes se a pessoa aqui acha acredita ainda que vai ter alegrias com você e ela acredita que novidades virão se a pessoa para muitos ela vai vir se declarar para você ela vai fazer algum tipo de pedido que vai realmente te assustar você não está esperando que essa pessoa tome esse tipo de atitude e muitos de vocês que estão vendo esse vídeo serão surpreendidos com essa energia com essa ação dessa pessoa repito ela já está tomando coragem para fazer isso e vai ser uma coisa vai ser uma declaração vai ser alguma coisa que ela vai falar que vai trazer uma nova oportunidade para vocês haverá uma mudança depois do que ela vai te falar tá ela vai falar de arrependimentos que ela tem e vai trazer novidades aonde vai mexer com você e você vai sim achar que vale a pena dar uma chance para essa pessoa tá é uma energia generalizada adapte a sua situação mas eu vejo que muitos de vocês vão ser surpreendidos por essa pessoa haverá uma grande mudança aonde momentos vão melhorar na vida de vocês eu vejo você saindo de uma tristeza você comemorando alguma coisa relacionada a área amorosa com essa pessoa algum tipo de firmeza na área amorosa você vai ter porque eu vejo aqui no 10 de copas que você vai ser feliz com essa pessoa essa pessoa vai te falar alguma coisa que vai mexer muito com você e vejo plenitudes e você essa pessoa esse reencontro vai mexer muito com você e eu vejo você conquistando a felicidade afetiva que você tanto queria tá eu vejo a sorte mudando pra você eu vejo essa pessoa querendo algum tipo de compromisso com você eu vejo um novo ciclo chegando vocês finalizando um ciclo de afastamento de distanciamento e você ficando mexida ou mexido em relação a essa pessoa ou seja as coisas destravando em relação você e essa pessoa e isso trazendo pra você uma satisfação muito boa tá bom vejo você deixando o abandono pra trás e essa possível separação tá pra quem sabe que essa pessoa está com alguém haverá uma possível separação entendeu ah mas essa pessoa não está com ninguém ou seja não está com ninguém então essa pessoa vai sair desse desapontamento que fez com você e o arrependimento dela vai fazer ela voltar pra sua vida de uma forma melhor aonde vocês vão vivenciar uma felicidade plena seu José Pilintra está falando pra você que esse afastamento aí não vai permanecer quem acredita nas palavras do seu Zé quem acredita no que o senhor José Pilintra trouxe aqui pra você coloque nos comentários tá se você recebe aceita o que foi falado aqui nessas cartas que o José Pilintra trouxe com a energia dele deixe nos comentários tá bom é um direito seu acreditar ou não tá bom eu só sou intermediário bom se não é pra você se você achou que não combinou com você faça uma tiragem com a sua energia whatsapp é o 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais tá bom esse é o canal enigma do oriente participe da promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico o whatsapp está na descrição do vídeo tá bom salve senhor José Pilintra vamos agora para a energia do poderoso maravilhoso senhor tranca rua das almas saravá seu tranca rua salve sua força salve sua luz quem confia e acredita no senhor tranca rua coloque nos comentários aí o seu nome o nome das pessoas que você gosta dos seus familiares vamos ver qual a energia do seu tranca rua se esse afastamento foi definitivo traz traz pessoa para mesa de jogo mentaliza a pessoa que você gosta pessoal vamos ver aqui qual é energia se esse afastamento foi definitivo coloque o seu nome nos comentários coloque o nome das pessoas que você gosta coloque as suas afirmações e vamos ver vamos ver qual a energia que o senhor tranca rua está trazendo para você bom para você que escolheu aqui a opção número quatro do senhor tranca rua qual energia seu tranca rua está trazendo se esse afastamento é definitivo negativo senhor tranca rua está trazendo para você a seguinte resposta haverá uma transformação na sua vida meu filho ou minha filha senhor tranca rua manda falar isso para você sucessos iniciais o que quer dizer sucessos iniciais você tendo um tipo de reconciliação ou início na área amorosa com a pessoa que você pensou que vai te trazer uma estabilidade na sua vida ou seja senhor tranca rua está falando que as coisas vão florescer para você ele diz ainda mais você retomando uma relação que vai te trazer alegrias e felicidade pode ter certeza que seu tranca rua não iria mentir você vai sim reiniciar sua relação vem ajuda alguém vai te ajudar alguma entidade algum orixá algum guia ou até mesmo uma pessoa física vai te ajudar e vai resolver a questão de vocês aqui eu posso te falar essa pessoa não fica longe de você muito tempo vem felicidade vem notícias dessa pessoa porque duas cartas de apegos uma ao lado da outra essa pessoa tem muito desejo por você mas tem macumbeira aí também mexendo os pauzinhos você está rezando está fazendo alguma coisa está até rindo nesse momento que eu sei que você está rindo está dando certo a magia a oração que você está fazendo aí também tá mas enfim essa pessoa está pensando muito em você está te desejando muito essa pessoa te quer bastante e vem uma mudança a roda vai girar hoje você está embaixo amanhã você vai estar lá no alto e é você que vai dar as cartas vem um novo ciclo na sua vida de estabilidade o destino te ajudando você essa pessoa tem sim um relacionamento carme tem uma ligação forte por isso que essa pessoa vai sim regressar para sua vida haverá uma conversa entre vocês essa conversa vai ser muito importante para ter momento de esclarecimento essa pessoa está querendo saber tudo de você essa pessoa ela vai vir falar com você e vai querer uma oportunidade de crescimento entre vocês tá bom aonde haverá essa mudança e uma nova oportunidade surgirá para vocês acertarem as coisas ou seja gente não perca essa oportunidade se você ama essa pessoa se você quer se outra carro fala ainda se você quer essa pessoa esqueça o passado esqueça o que aconteceu se a pessoa voltar a ficar naquele mimimi relembrando coisas não vai dar certo tá é momento de mudança momento de novo ciclo nova oportunidade essa pessoa tem muito desejo por você você sabe disso uma pessoa que tem muita paixão a sua energia contagiante para essa pessoa essa pessoa não consegue te esquecer além do lado por você tá vejo que essa pessoa vem querendo te ofertar uma estabilidade trazendo uma energia positiva aqui haverá uma reconciliação sim seu tranca rua fala que essa pessoa volta com mais compreensão das coisas tá e o destino ajudando você essa pessoa se reencontrarem reescreverem a história de vocês ou seja aqui vai haver possibilidade oportunidade para vocês consertarem a caquinha que aconteceu aí que foi para cada um para um lado né então aqui seu tranca rua fala pra você esse afastamento não foi definitivo essa pessoa vai estar na sua frente você vai ter oportunidade de tentar ter a resolução da sua vida ao lado dessa pessoa bom fala pra mim se seu tranca rua tá errado salve a sua força meu senhor se você achou que não combinou com a sua realidade coloque nos comentários tá o seu nome nome da pessoa que você gosta coloque seu nome para o sexto de reza de orações e que desde já a energia do seu tranca rua abra os seus caminhos seja na área que for tá tchau tchau